O Seu José não perdeu a oportunidade e foi cedo buscar atendimento na Casa da Amizade, no setor Lago Norte, em Palmas. Sentou, fez um pequeno cadastro e está aguardando. Veio fazer exames de rotina com o médico voluntário. A gente tem dificuldade nesses postinhos por aí para conseguir uma consulta, uma luta, conseguir um exame, uma luta. E aqui a gente consegue rapidinho. O Aqui, a que Seu José se refere, é uma iniciativa de amigos cristãos que se uniram para fazer o bem. A Casa da Amizade Nova foi inaugurada em março deste ano. Além desta ação, que acontece pela segunda vez, o projeto social tem o foco em oferecer oportunidades de segunda a sábado a toda a comunidade. Durante a ação que aconteceu no sábado, foram oferecidos também atendimentos odontológicos, serviços da defensoria pública, bazar solidário, massagem e cortes de cabelo. A dona Luísa veio lá do Luzimangues e aproveitou para melhorar ainda mais o visual. É importante mesmo, porque ajuda muita gente na consulta médica, que é muito difícil para a gente conseguir. Um corte de cabelo, toda coisa. É maravilhoso isso aqui. A ação beneficente Amigos Solidários tem o apoio de igrejas protestantes da capital e a ajuda de voluntários para funcionar. Como Francisco, que emprestou o dom para levar sorrisos à comunidade. É um prazer, uma satisfação muito grande poder estar contribuindo com a comunidade. Então, faz muito bem. A gente se sente melhor do que eu imagino quem sai com o cabelo cortado aqui. Obrigado.